Então, pessoal, vamos lá para os materiais. Pra fazer essa tiara, a gente vai estar precisando... Eu vou estar usando o cabelo de anjo, número 4, tá? É uma tiara, vou estar usando a de dentinho, a minha já está encapada. A gente vai estar precisando de pompons, tá? A gente tem esse pompom aqui de 4 cm, certo? Vamos estar precisando também de pedra de extrace, eu já aproveitei, já colei, ó, algumas dos meus pompons, né? Eu vou estar usando 4, tá, gente? 4 pompons. E vou estar colando outro aqui com vocês. E vamos estar precisando também de 3 florzinhas, essas flor aqui de tecido. Pérola número 8, pra estar fazendo o arranjo. Eu vou estar fazendo 3 arranjos desses, já fiz 2, eu vou fazer o resto com vocês, tá certo? Já aproveitei e também já fiz uma parte pra gente estar emendando, tá? Pra quem tem dificuldade de fazer diretamente, então, dá pra estar fazendo dessa maneira. Então, vou mostrar logo pra vocês o arranjinho. Então, aqui eu vou estar usando a pérola número 8, mas vocês podem estar usando aí o tamanho que vocês acharem melhor, tá? Então, eu tô olhando aqui um pedacinho do arame e aqui a gente vai só enrolar, ó. Eu vou torcendo aqui até ficar o tamanho mais ou menos que eu quero que fique, certo? Então, aqui já tá bom. Vou passar mais uma pérola. E vou trazer ele um pouquinho mais abaixo, tá? Aqui, ó, seguro. Travo e vamos girar. Ó, girei. E aqui eu dou só uma volta, ó. E agora eu vou estar passando do outro lado. Se quiser fazer esse arranjo direto, pode tá fazendo? Pode, tá, gente? Mas tem muito iniciantes que elas têm dificuldade. Porque realmente pra trabalhar com aramado tem que ter uma boa prática, certo? Então, até pra quem não tem... Pra quem é iniciante vai conseguir fazer. Aí, ó, é bem simples. Aí, aqui a gente vai, ó, enrolando até torcer todo o galho, tá? Eu tô na brazinha de arame, mas ainda vai ficar sobrando. Aqui é só a gente recortar o excesso. Aí, aqui que a gente vai fazer, ó. Vocês medem aí mais ou menos na florzinha de um espaço, né? Do galho que vocês querem que tá deixando. Ó, é só vocês medirem, tá? Aí, aqui eu vou medir nesse daqui que eu já tenho mais ou menos, ó. Vou ter que diminuir mais um pouquinho. Eu vou dar uma torcidinha aqui. Só pra ter uma noção, pra ver o tamanho. Ó, tá no tamanzinho, tudo no tamanho certo. Pronto, quero deixar esse espaço. Aí, aqui a gente só é torcer, ó. Torcer, e é só... Recortar o excesso do arame que ficou. Prontinho. Agora, a gente vai pegar o nosso extraço. Gente, eu vou tá colando com a cola quente mesmo, tá? Na minha cola, é aquela unibem, ela cola super bem o extraço nesses pelinhos, tá? Segura muito bem. Então, eu vou centralizar aqui, ó. Eu vou afastar o pelo, ó. E vou centralizar e vou passar a cola quente. Tá? Vocês esperam esquentar bem. E ter que ser uma cola boa, tá, pessoal? Então, ó, eu venho aqui e aperto e espero esfriar. Você também pode tá colando com até seis mil, tá, gente? Prontinho. Agora, a gente vai pegar a nossa tiara e vamos começar a colar. É uma tiara bem simples, né, gente, de fazer. Então, eu vou deixar um espaço, pessoal, de seis centímetros, tá? Vou tá pegando o meu... Primeiro, eu vou tá colando o pompom. Eu vou deixar um espaço de seis centímetros, tá? Se vocês quiserem deixar, eu aumento mais o pompom. Mas eu acho que fica muito grosseiro aqui na ponta com esses pompom, tá? Então, eu vou tá deixando um espaço de seis centímetros e vou tá colando o meu primeiro pompom. Certo? Ó, esses pompom vem com esses... Esses detalhes brancos, gente, é só recortar, tá? Eu não recortei, mas eu vou recortar. Vou pegar outro aqui que não tem prontez. Pra não ficar aquele acabamento feio. Então, eu venho aqui, ó. Deixo um espaço de seis centímetros. Eu vou passar a cola diretamente na minha tiara. Deixo esquentar bem, ó. Eu venho com o meu pompom e aperto e espero secar. E olha só, gente, vai ficar assim. Agora, a gente vai colar, o próximo vai ser a nossa florzinha, ó. A gente vai olhar mais ou menos o espaço de uma pra outra, colocando o arame. Eu não vou colocar, gente, ele esse reto não, tá? Assim não. Eu vou colocar ele assim, ó. Tá? Eu acho que fica um efeito bem mais bonito. A gente cola e cola por cima. O que que eu vou fazer, gente? Eu vou colar com a cola quente e vou tá costurando, tá? Com a linha de nalho. Porque eu não confio, tá, gente? Eu não me sinto segura. Colar esse arame somente com a cola quente e a florzinha por cima. Então, eu vou esperar secar. Só vocês dão uma voltinha com a linha de nalho, costurando, que vai segurar melhor. E olha só, pessoal, olha só. Costurei, tá? Com a linha de nalho. Se você se sentir segura e achar que fica legal, tá? Então, vocês podem tá só colando. Eu não me sinto segura, tá, gente? Eu sempre, eu gosto de cochurar com a linha de nalho, ó. Colocando, coloquinha com todo cuidado pra não queimar a linha de nalho. Aí, eu venho aqui com a florzinha. Pressiono. Ó. E olha só, gente, como vai ficar. Aí, o próximo, agora, a gente vai tá colando o nosso pompom. Vai ficar dessa maneira. Vai ser um pompom, uma florzinha e um pompom. Tá? Eu vou colar isso com vocês e vou adiantar, tá, pessoal? Então, vai ser o processo, vai ser esse até o final de toda tiara, né? Vai ser bem simples de fazer. Ó. Vai chamar o pompom um pouquinho pra cá. Não precisa deixar muito espaço, tá, gente? Bem pouquinho. Então, pessoal, olha só. Eu já estou finalizando, tá? Aqui, ó. Colei e costurei com a linha de nalho. E vou tá colando a minha florzinha, tá? Cuidado pra vocês não passarem o bico da pistola diretamente em cima do fio de nalho, tá, gente? Senão vai queimar. Aí, aqui, a gente aperta. E por último, a gente vai colar o nosso pompom. Passando a cola. Ó. E olha só, gente. Esse foi o resultado da nossa tiara, tá, gente? Bem simples, fácil de fazer, né? E fica bem bonita, né, gente? Ó. Modelinho bem diferente, tá? Que já é pedido de uma mamãe. Então, pessoal, a nossa aula de hoje foi essa. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, não esquece de deixar seu like, seu comentário e compartilhe. Então, pessoal, tchau, tchau e até o próximo vídeo.